Eu sou Nádia Camelo, sou farmacêutica bioquímica, trabalho aqui em Guaraciaba. Eu sou realmente daqui de Guaraciaba, né? E, assim, filha da terra, sou a quarta filha de seis filhas, né? E eu tive a oportunidade, né, há 14 anos, conhecendo as monjas, né? Então, assim, Guaraciaba ganhou muito, né, com essas beldades, eu digo, posso chamar assim, né? Que aqui é uma segunda casa pra mim, né? De encontrar aqui as florezinhas, né, do México. Não só do México, mas como as brasileiras também, né? Que vieram muito contribuir, né, aqui com... Não só com a praticidade, a espontaneidade, a doação, mas, assim, como a espiritualidade, né? Mudou a rotina de uma comunidade, de uma cidade de 40 mil habitantes, que viram num mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe, um refúgio, um aconchego, uma segunda casa, que a gente aqui pode contar com a exuberância de uma natureza que tanto contribui para a nossa espiritualidade, né? E trazer Nossa Senhora de Guadalupe pra compor esse cenário tão maravilhoso, porque nós tínhamos muito aquele cerne de Nossa Senhora dos Prazeres, São Francisco, Santo Antônio, São José, são... Mas Nossa Senhora de Guadalupe, ela veio assim, com a história linda, né, de a gente vir no mosteiro na época das festas, que é em dezembro, e a gente poder contemplar as orações das monjas, os rituais, né, oriundos do México, mas que tornou-se uma coisa tão familiar pra nós. E eu vou falar de mim, né, que eu tive por várias vezes momentos muito difíceis, foram duas separações, e aqui eu contava, casei a primeira vez, não deu certo, e aqui eu tive um maior apoio, depois de oito anos, casei novamente, não deu certo, e aqui, corri aqui pras montes de novo, e aqui elas são as baluartes, elas mesmo tentando me ajudar na singeleza delas, mas elas tinham uma fortaleza interior que só pode ter vindo de Deus mesmo, sabe, e me botava do chão, eu tinha que emergir. A minha resiliência, aqui é minha resiliência, quando eu vim aqui eu sinto que eu recobro sangue novo, e pra elas aqui, eu não meço esforço, pra elas, pra mim, elas deixam tudo pra me ajudar, ajudar meus dois filhos, né, tive um momento horrível há um ano atrás, que eu tive uma depressão muito grande, e eu estive aqui, caindo no chão, querendo realmente dar cabo da minha vida, e elas me tiraram daquele momento, e disseram assim, olha, você vai, vai se levantar e receba tratamento, e eu pensei que elas não me amavam, porque elas queriam que eu fosse me tratar fora daqui, mas quando eu voltei, eu vi que elas me amavam mais do que tudo, que aqui eu tenho minha segunda casa mesmo, sabe, e eu sou muito grata desses 14 anos aqui, vivendo um pouco do momento delas, porque eu também sou a família delas aqui, eu sinto que eu tenho amor por elas, e é recíproco, é uma reciprocidade tão linda, de eu estar grávida, e a irmã Mônica, a Madre Mestre, está me ensinando crochê, a irmã Laura vindo com o suco, a irmã da Cruz, todas, me tratando, eu disse que é um hotel cinco estrelas, né, os freis, e eu digo assim, meu Deus, será que eu tenho, eu tenho esta, eu mereço, eu sei, eu mereço, então eu mereço, aí eu fico me ressignificando, porque realmente, muitas cidades precisam do mosteiro, mas nem todas as cidades merecem, e Guaraciaba merece esse mosteiro, não só essas 14 monjas que tem aqui, mas muito mais, muito mais, porque Guaraciaba é uma cidade muito abençoada, de pessoas muito religiosas, muito boas, muito receptivas, né, então assim, eu só tenho que louvar a Deus por este momento de estar falando dessas monjinhas tão maravilhosas, essas flores que vieram fazer história em Guaraciaba, e trazer este, esta, esta nova forma de pensar, de acompanhar as famílias aqui, porque aqui é conselheiro, aqui é psicóloga, aqui é mãe espiritual, aqui é juíza, mas nós estamos aqui recebendo amor, porque o amor tudo vence, tudo crê, tudo suporta, né, e eu só quero agradecer, gratidão, mas mosteiro, uma monja, é o amor, é um sinônimo só de amor, porque amor, primeiro tem-se o respeito para ver o amor, o amor é doação, aqui é um sinônimo de doação a serviço de Deus, né, e eu só posso assim, o sinônimo é a doação, é se esquecer para cuidar da dor do outro, muitas vezes a saudade da família, a saudade do, doença mesmo, e elas esquecem delas para cuidar de outrem, então assim, o ser monja é uma das coisas mais lindas, mais ressignificantes para uma vida, sabe, é você anular-se, anular-se, o self mesmo, o ser, em função de outro, do adoração a Deus, em função de outro, em detrimento do ser, então assim, é uma doação sem fins, né, só do amor, é tão grande delas para Deus, para Nossa Senhora, que elas esquecem de si para rezar por outro, é, assim, as monjinhas, primeiro relaciona-se a, né, assim, o cláusulo, como é a vida nas monjas, Nádia, como é o mosteiro, né, pensam que elas não são tão acessíveis, né, falam dos pães, né, tem aquela curiosidade de saber como é a vida cotidiana delas, e assim, eu digo assim, é curiosidade, por saber que elas são de fora do México, se dá para entender algo delas, como é a rotina de missas, né, então assim, eu acredito que é mais, hoje em Guaraciaba, é a vontade de conhecer, mas por ser um pouco distante, às vezes não tem a oportunidade de vir, ou porque ainda não se, não se motivaram tanto a vir, né, eles têm a curiosidade, mas ainda falta, falta muito ainda, são 14 anos, mas muita gente pensa que só tem há 3 anos, tem gente que não conhece ainda, né, mas assim, as monjas para Guaraciaba, assim, foi um marco, esses, diga assim, as debutantes, né, ele está fazendo uns 15 anos, né, aqui é uma paz, eles veem isso aqui como um refúgio mesmo, né, de fazer retiros, né, de estar aqui com uma outra, uma forma de pensar, as irmãs, elas têm a cabeça muito aberta, falam de todos os assuntos de uma forma, eu digo exponencial, mas muito contundentes, muito, eu digo, muito sistemática, né, de abordar o problema sexual até um problema conjugal, perpassando por todas as fases do bebê, que eu tenho um neném de 3 anos, de saber compreender até a linguagem de pessoas que já estão senescentes, mas com sede de Deus, porque, como eu disse, elas são muito doação, então elas veem as faixas etárias e acompanham o acompanhamento lúdico, a formação da personalidade, então eu acredito, assim, elas têm uma visão holística de tudo, então faz com que os adolescentes e, eu digo assim, os adultos em si, eles se sintam abraçados, porque a gente pode conversar de todos os assuntos, mas de uma forma contundente, elas esmiuçam, sabe, e a gente se sente tão à vontade de falar, acho que talvez seja por isso, que está tendo muitos adeptos aqui ao mosteiro, pelo fato também de as irmãs, elas serem abertas à conversação, é o que faltava em Guaraciaba, sabe, essa amizade sem fins, né, de uma psicóloga de grátis, né, e saber que só querem o bem da gente. Eu digo assim, acolhida, porque eu fui muito amada pelos meus pais e pelas minhas cinco irmãs, mas você ter um amor incondicional fora de casa, e sendo na sua casa, pode ser até paradoxal, são duas casas extremas, mas que nos unem pelo amor único que é Deus, né, então eu só tenho que agradecer a Deus, a Virgem Santíssima, ter proporcionado esta vinda delas pra cá, porque nada é por acaso, nada é por acaso. E eu acredito que esses quinze anos fizeram com que as raízes dela realmente adquirissem realmente os lençóis freáticos, já não morrem mais, mas eu acredito que os frutos já estão sendo colhidos, né, e que a propagação da semente está sendo de uma forma bem salutar, está caindo em terrenos bem férteis, e com certeza vai ter muitos frutos vindo por aí, muitas árvores, né, Eu acredito que é questão de divulgação na serra toda, pra este aqui ser uma matriz e outros mosteiros futuros, quem sabe?